Porque você acha que tem coisa que não é pra todo mundo e ponto final. Por exemplo, eu daria um exemplo. Ah, eu tenho o sonho de ser um grande cantor. Pode ser que talvez a música não seja pra mim, você acha? Acho. Acho. Ponto final. É isso. Por quê? Fora o talento e as oportunidades, tem coisas muito mais simples que são envolvidas que ultimamente são o quê? É isso, velho. É isso. Pega no mercado da música, por exemplo. Pega o moleque hoje que é periférico, tal, 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 tal. E o cara grava um trap, ou vai. Falaremos agora do trap, que é um ritmo que tá todo mundo bombando. Sim. Que eu acho o vibe, que dá oportunidade pro cara que é do gueto, ter oportunidade e ir pra arrebento. Você pega um cara que nunca teve chance de nada, tal, tal, tal. O cara fez a letra lá no canto, lá do quarto, na rua, sem papel. Muitas vezes com a pedra na rua, tal. Aí aparece um cara, mano, vem cá. Estoura. Quantos milhares que tem que sonham e não conseguem? Não conseguem, velho. É a mesma história dos jogadores de futebol. Quantos ganham mais de 10 mil? 0,1%. A maioria não consegue. A realidade não é a que a gente vê na televisão, né? Não é. Acredite sempre naquele sonho utópico. Não é assim. A minha fala parece que é pessimista, não é. É realista. Você tem que ver o dia a dia, você tem que prospectar coisas que te agreguem coisas melhores, tal, e tal, mas tem certos sonhos que vai dar um choque. Que o cara, ele vai ficar frustrado, o cara fala, pô, cara, bate a letra aí, tenta não conseguir. Aí você tem que fazer aquele autoconhecimento e falar, cara, esse foco era pra mim mesmo? Então fica nesse delay. A arte é assim. A maioria busca esse sonho louco de ser não sei o que, não sei o que lá, e não conseguem, velho. E sofre, né? E sofre. Tem muita gente boa, tem muita gente ruim também, que, meu, madre, meu Deus. Como tem gente ruim, velho. Mas como tem gente boa também. Sim. Mas aí volta tudo aquilo lá embaixo. Quantas pessoas hoje, vai? Uma coisa básica. E sobre a gente ruim, o problema não é nem do cara ser ruim. É estudar. É não estudar, mano. Não quer estudar. Acha que tá tudo certo, né? Todo mundo. Você fala, mano, será que o cara acha que ele é músico? Tá se esforçando, tá gravando vídeo pra internet. Você vê o cara dando umas desafinadas cabulosas. Você fala, mano... Eu vou dar um exemplo na sua área. Tá. Que é minha também, então. Vamos falar nomes aí. Vamos expor a galera aqui, ó. Todo mundo hoje quer ser o quê? Produtor. Produtor musical. Como que você pega um cara que é produtor musical, sendo que o cara não toca? Não consegue, né? Cara, se o cara é produtor musical, o cara tem que tocar. É que tem talvez uma confusão do cara que começa a fazer beat. Ser beat make é uma coisa. Mas beat maker, tá. Você produz beat, você produz ritmo. Não necessariamente melodia. A música, fazer a música. Você é melódico, opa. Faz um violão. Dó, re, me faz só. Ela diz, ok. O beat, pum, pum, tch, pum, tch, pum. Que não necessariamente vai ter nota. Tudo bem. Mas a maioria fala, eu sou produtor musical. Beleza. Você toca um violão? Toca um cavaquinho? Toca um teclado? Não toca. Fala, pô, mano. Você não toca nada, é produtor? Aí o Fabinho é produtor musical. Fabinho, você é produtor musical? Você toca violão? Você toca guitarra? Você toca baixo? Você toca teclado? Você toca bateria? Ele falou sim pra tudo. Eu também toco. Eu produzo. Produtores culturais, que é moda agora. Todo mundo agora é produtor musical. Faz uma festinha de rap. Não, eu sou produtor cultural e gestor cultural. Gestor cultural. Quantos eventos que você fez tá na quebrada? Quais as... Você marcha de leis? De... Todo mundo agora é projetista. Eu faço projetos culturais. Ah, meu amigo. Pelo amor de Deus. Eu faço projetos culturais. 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 Eu faço projetos culturais culturais. E aí